O que está faltando para evitar esse tipo de resultado e fazer o Atlético voltar a vencer? Pergunta fácil de fazer e difícil de responder. A gente está fazendo um jogo equilibrado, com propostas diferentes. A gente deu as nossas características e o Botafogo espera para o contra-ataque. A gente perdeu uma bola no meio do campo e o juiz deu um pênalti que não existiu. Se vocês viram a imagem, o pênalti totalmente equivocado, a bola bateu na perna do Zé Ivaldo, ele estava com uma colada no corpo e o cara deu um pênalti. Não é o primeiro, o jogo de São Paulo também é um pênalti discutível, que poderia ter dado ou não. E o de hoje é um pênalti que não existiu e que acabou determinando boa parte do resultado do jogo. No segundo tempo, até a gente tomar o gol, a gente estava pressionando muito, jogando muito bem. Principalmente pelo lado esquerdo com a entrada do Renan, estava na iminência de empatar o jogo. Aí tomamos o segundo gol de bola parada e naquele momento a equipe se descoordenou e a gente criou muito pouco e acabou cedendo até outros contra-ataques para o Botafogo ampliar. Essa é a minha visão da partida. O que fazer para vencer é uma série de coisas. Hoje, se fosse falar hoje, hoje também começaria pelo juiz que não dá um pênalti que não existiu. Mas a gente conseguiu concluir mais, ter um pouquinho mais de capricho na hora de finalizar e continuar tentando. Mas a equipe teve um volume, principalmente no segundo tempo, um volume bem interessante que a gente já merecia ter empatado a hora que a gente tomou o segundo gol. Então, uma das coisas é treinar. Enquanto a gente teve tempo para treinar, uma das coisas que ajudou muito foram os dias para treinamento. A proposta de jogo nossa, de ser um time ofensivo, que joga com o controle da bola, a gente acaba empurrando os times para trás. Então, a penetração na área acaba sendo uma coisa mais difícil do que o natural do que se jogar de contra-ataque. Quando você pega a bola, quando o adversário te pega mais exposto e acaba tendo um pouco mais de facilidade para poder concluir mais perto do nosso grupo. Mas os momentos bons que nós tivemos, a gente mesmo com as equipes marcando em linha baixa, era uma característica do nosso time muito forte de conseguir ter boas penetrações pelos lados, ter mais chutes de média distância e penetrações por dentro. Isso requer treino, um pouco de inspiração dos jogadores. E a criatividade num momento como esse que a gente está passando, com uma queda natural de confiança, ela fica um pouco mais comprometida. Mas acredito muito que com a parada da Copa, com a recuperação plena dos jogadores, a gente vai ter tudo para melhorar nesse aspecto que a equipe já fez, partidas muito boas, já mostrou que tem potencial. Então, a gente tem tudo para retomar os bons momentos que a gente deu no ano já. Diniz, até você fala dos bons desempenhos que o Atlético teve em algumas partidas, apesar dos resultados negativos, e nas últimas 14 partidas, apenas uma vitória. Como é que você se sente diante desses números sabendo a realidade do futebol brasileiro e que o futebol brasileiro exige muito no que tem de se ver a resultado e a números? Não é o futebol brasileiro que precisa de resultado. Todo mundo precisa de resultado. Ninguém faz nada para empatar ou para perder. Agora, como é que faz para ter resultado? A gente tem que trabalhar, insistir, ter uma ideia e falar da convicção. A minha convicção, eu tenho cada vez mais convicção. Eu não tenho menos convicção porque você perde o jogo. Como é que você controla um erro grossinho do juiz? Como você controla um pênalti que poderia ter sido dado com o São Paulo ou não, num jogo que foi muito igual? Como é que você controla as inúmeras chances que a gente perdeu diante do Atlético Mineiro? Como é que você controla a falta de sorte no caso do Cruzeiro? O cara vai dar um chute despretensioso que é na mão do Santos e a bola bate na cabeça do Thiago Arena. Como é que você controla aos 30 segundos lá no esporte, o cara vai dar um chute praticamente no meio do campo e conseguir fazer o gol? Então, o futebol é cheio dessas nuances. Foi assim que nós perdemos. A derrota, o torcedor tem que ficar amargoado mesmo. Agora, quem trabalha com futebol tem que procurar fazer análise do que acontece no jogo. Ficar fazendo análise só de resultado. E aí é muito fácil. Aí tem que ficar respondendo e criar. Não tem mágica. As coisas são assim. Quando o time teve um desempenho ruim, eu acho que teve um desempenho ruim. Nem contra o São Paulo, nem hoje, nem contra o esporte. Você controla o desempenho. Você vê o que o treinador está fazendo conforme a equipe joga no campo. Não só pelo resultado final do jogo. E a gente achar que é mudando e fazendo comentários superficiais em cima só de resultado que a gente vai conseguir alguma coisa. Eu acho que não. É aí que você perde. Agora, a gente tem que dar conta. Tudo o que você vai fazendo é para ter o resultado final. A gente procura trabalhar muito. Como eu disse, há 40 dias atrás a equipe estava num momento excelente. Tudo estava dando certo. Se fosse num momento de energia que a gente tinha 4 dias atrás, esse Pedro não tinha acontecido. Se tivesse acontecido, o Santos tinha pegado. As bolas que a gente teve ali passando na frente do gol. As revestidas pelo lado. O chute do Camacho. Alguma coisa tinha acontecido para a gente vencer a partida. Mas as coisas mudam. O que a gente pode fazer é continuar trabalhando. Ele está trabalhando muito. Os jogadores estão se empenhando. E continuar trabalhando. Porque uma hora a coisa muda e a gente tem tudo para crescer. Você citou uma série de partidas em cada um. Com a sua história. Agora, a gente tem a atenção, às vezes, do time. Tem um problema de tomar gol. Até a exemplo que você se viu. Não consegui reagir dentro do próprio jogo. Não consegui buscar tanto ofensivamente como poderia. Hoje, você citou depois do segundo turno. O que teria acontecido? Também, como é que tem que ser trabalhado? E que perspectiva passada para o torcedor? De mil estão ruins. De 14 jogos. Apenas uma vitória. Já é quarta seguida. Já é cinco seguidas, exatamente. Que perspectiva pode ser passada para o torcedor? Então, a perspectiva para você, assim, que é um cara que eu acho que gosta de ver futebol e estudar. Não ficar batendo só no resultado, como você bate muitas vezes. Só você olhar. Se eu perguntar para você. Você acha que o desempenho contra o Atlético Cruzeiro foi ruim? Quanto o Cruzeiro foi ruim? Quanto o Palmeiras no primeiro tempo foi ruim? Quanto o esporte foi ruim? Quanto o São Paulo foi um jogo para a gente perder? Como é que você vai analisar futebol? Qual a responsabilidade disso? E vocês são formadores de opinião. E se você comentar só o resultado, fica fácil para todo mundo. Comentar o resultado do ganho, o outro está bom, o perdão do ruim. Porque as perguntas vão todas nesse sentido. Como é que eu vou explicar para o torcedor? Eu não tenho o que explicar para o torcedor. Eu venho e falo do meu trabalho. Se você tira o resultado, você vê o que tem no time? O time é um time treinado? Um time que tem uma proposta? Tem. Tem e há 40 dias, assim, mostrou que é possível fazer coisas muito grandes com o Atlético. A gente jogou de igual para igual contra todos os grandes clubes do Brasil. Nisso, a gente foi perdendo os jogadores. Você sabe da limitação do número de jogadores no nosso ano. A gente conseguiu reduzir bastante a folha salarial. Para contratar para o Atlético, não é uma coisa fácil. Os jogadores chegam aqui para dar uma resposta para o torcedor. A gente tem jogadores importantes. Alguns vivendo um mau momento. O Paulo André machucado. O Thiago Ereno tendo que jogar partidas consecutivas, mesmo tendo um problema no joelho. Ele carrega, às vezes, que a gente tinha que dar uma pausa. O Lúcio Gonçalves, hoje, a gente não pôde contar. A gente teve que preservar. Poderia até ter jogado arriscar, mas a gente riscaria ter lesão. Então, é assim que se analisa o trabalho. Você vai ficar analisando só o resultado do jogo. Você fica dando a informação distorcida para o torcedor. Faz a análise do jogo. Pergunta para mim alguma coisa do jogo, que eu debato com você. Seria muito mais útil. Você fala assim, o que aconteceu no jogo? Não fica falando só do resultado final do jogo. É um jogo fixo. O que o Botafogo tinha feito até, no segundo termino, a gente voltou com um volume ofensivo interessante, até a gente tomar o gol de cabeça. É claro que depois estabiliza com 2x10. Mas o trabalho está sendo feito. O trabalho está sendo feito. Eu acredito muito no trabalho. Acredito nos jogadores, nos jogadores que estão chegando. A gente vai procurar trabalhar o máximo possível, para poder melhorar os resultados da equipe.